Uma paisagem nada agradável para quem mora em frente a esse terreno na rua Tear, no Parque Oeste Industrial. Montes de lixo e entulho tomam conta do lugar. Restos de construção, móveis, eletrodomésticos, galhos de árvores, tudo isso e muito mais, tiram o sossego de quem vive aqui. Parte do lixo, olha só, fica aqui, nas margens dessa rua que liga dois bairros, uma rua de terra sem nenhuma estrutura. E todo o entulho está bem próximo do prédio que abriga 180 famílias. A Eci é uma dessas moradoras. Como tem sido a Eci? Porque são anos de sofrimento. O prédio está aqui já há três anos e esse é um problema que sempre existiu, né? A gente tem que ficar com as janelas, portas fechadas, porque não dá conta da poeira e do mau cheiro. A preocupação aumenta com o período chuvoso chegando e o risco de dengue. E como se não bastasse todo o lixo, todo o entulho descartado aqui por pessoas da região, gente, até que vem de bem longe para fazer isso. Há poucos meses, uma empresa surgiu no terreno aqui, olha só, ali ao fundo, uma empresa que seria de reciclagem. Os moradores não sabem de quem é, se está regularizado e o que eles sabem é que tem trazido muita dor de cabeça. Eu estou com o Valdeir aqui, que é síndico do prédio, vizinho aqui ao terreno. Que tipo de problema você tem causado, Valdeir? Olha, mau cheiro, poeira, indúdio, são diversos. Essas fotos, tiradas por moradores do prédio, mostram o grande movimento de caminhões no lugar e a poeira feita por eles. Nós fomos até a empresa e conversamos com um dos donos. Ele apresentou documentos e diz que tem autorização para fazer esse tipo de serviço nessa área próxima ao prédio. Tem um problema da poeira, porque aqui é uma rua que não é asfaltada, certo? Se as autoridades viessem aqui asfaltar a rua, não ia ter esse transtorno da poeira aqui, tá bom? Então, nós estamos aqui recebendo, inclusive, essas pessoas que jogam um metro de entulho, meio metro de entulho, eles não podem jogar aqui dentro, que a gente não cobra deles. Aqui só paga os caminhões que pegam as caçambinhas estacionárias de rua, certo? Tem várias empresas que se estacionam aqui, tá bom? E a gente faz esse serviço aqui.